Oi lindezas, tudo bem com vocês? Não estranhe essa cara porque eu estou completamente sem maquiagem Sem sobrancelha feita, sem corretivo, sem nada É o seguinte, eu tava saindo agora, agora de pouco vou ter que sair, tenho compromisso E eu vou fazer minha make do dia a dia E eu pensei por que não trazer pra vocês se vocês já me pediram e eu tava devendo aqui pra vocês Qual os produtinhos que eu uso, que eu faço no dia a dia? Não são muitas coisas assim que eu uso É o básico mesmo, é aquela make fake, que parece que a gente tá sem nada Mas a gente tá com aquele leve reboco É bem rapidinha, bem simples de fazer e eu vou mostrar agora pra vocês Simbora! Tô aqui na minha sala, no sofá Porque como é make dia a dia, então eu resolvi trazer uma coisa mais contraída, tá? Então bora começar A primeira coisa que vocês sabem, que eu sempre faço Eu não tenho nada de sobrancelha, vocês podem ver Eu corrijo minha sobrancelha Vou usar esse daqui da Max Love Pra quem não viu, tem um vídeo aqui como que eu faço, como que eu corrijo minha sobrancelha, tá? Agora eu vou recortar minha sobrancelha, eu não consigo sair assim Eu gosto de dar uma definição nela, deixar ela com o formatinho bem perfeito Então eu recorto com esse corretivo da Tracta Que vocês sabem que eu amo Aí agora eu pego esse produtinho da Max Love Uma máscara modeladora em color E passo mais pra fixar a sombra e ela não sair durante o dia, tá? E deixar os pelinhos no lugar também O próximo passo é a pele Eu uso esse daqui, já tô cansada de saber Uma G-Dunicorn Que é pra deixar a pele mais hidratada E servir como um prime pra make Depois que eu esperei secar a magia do Unicorn Uns dois minutinhos Agora vamos pra preparação da pele Eu uso esse protetor solar da L'Oreal Eu já mostrei lá no Instagram Eu acho ele muito bom Ele dá um acabamento, tampa as imperfeições da pele Eu aconselho, eu sempre uso com a esponjinha Eu não gosto, como eu tenho a pele de mista oleosa Então eu não gosto de aplicar com a mão Pra dar uma cobertura maior E não deixar minha pele oleosa durante o dia Aí eu aplico ela com a esponjinha, tá? Já uniformizei, já passei o protetor solar Agora eu vou corrigir minhas olheiras De novo com o corretivo da Tracta Depois que eu corrigi Não se assustem Essa cara branca, pálida Mas eu já corrigi tudo Agora vamos selar Na área dos olhos Eu gosto de usar esse daqui O pó banana Que eu já também mostrei lá no Instagram Lançamento da Zanf E no restante do rosto Eu gosto de matificar Com esse pó transluz da Payot Então vamos lá Depois que eu passo o pó Selo a minha pele Eu venho com a água termal Essa daqui é da Aspa Ela é muito boa Pra tirar esse aspecto de pó E pra ele aderir mais E fazer durar mais minha make, tá? Uff! Esperar secar uns 3 minutinhos Agora Eu vou fazer o contorno Da minha pele Vou usar esse da Vult aqui É o pó 06 Já tá quase acabando E eu vou fazer o contorno Bem básico Eu vou vir com um blush Esse daqui é o da MAC Eu não sei mais o nome nem a numeração Porque faz tempo que eu tenho ele Tá até acabando também, ó Esse daqui é um tom meio... Meio terra Mais puxado pro marrom O dia a dia eu gosto mais assim E aí, gente? Eu sempre gosto de passar um pouquinho de blush No nariz Pra dar aquela impressão Que a gente tomou sol Dá uma corzinha assim Mas só que não, né? Nessa época a gente não toma sol A gente finge Então eu gosto de passar um pouquinho no nariz Só pra dar aquela corzinha, sabe? Daí agora Eu vou passar o rímel Ó, eu uso esses dois Eu faço essa misturinha Desse daqui da Baby Lini E esse daqui da Avon Como vocês sabem que eu não consigo ficar sem cílios Vocês podem ver que eu passo cílios É a mesma coisa que nada Eu não tenho nada de cílios, sim Então mesmo dia a dia eu aplico cílios Só que assim Eu não aplico sombra, iluminador Só isso mesmo E agora pra finalizar Eu venho com os cílios Esse daqui é da Miss Friend Vocês sabem que eu tô amando E eu mostro de ponta cabeça Vou usar essa marca Porque eles são setas bem naturais Ó, tá vendo? Essa numeração é o 708 Vou aplicar e já volto Agora pra finalizar Tá vendo que minha boca tá branca? Eu tiro com papel mesmo Tendo excesso Do protetor E aí eu faço um Balmy Hidratar Eu não uso batom dia a dia Não gosto Ó, gente Eu uso esse daqui Candy Balmy É o da Vivai Ele é muito bom O cheirinho É super gostoso Então não aconselho Passar Balmy Por cima Sem retirar A base Porque vira uma melequeira E aí fica uma cor estranha Então Sempre retira o excesso de base E depois vem com Balmy Qualquer hidratante da sua preferência Então é isso, meus amores Make finalizada Essa é a minha make do dia a dia Que eu uso mesmo Real assim Pra muita gente Pode parecer que eu usei muito produto Mas dia a dia Vocês viram que eu não uso sombra Nem iluminador Nem batom É o basicão mesmo Eu não vou esquecer de deixar Todos os produtinhos A descrição deles No box de informações Tá? Então se você se interessou E quer comprar ele na sua cidade Vai estar tudo certinho aqui embaixo Beleza? Não esquece de deixar o joinha E comenta aqui Se você já conhece algum desses produtos Se já usou ou não O que você achou Tá? Então é isso Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau